As doações vieram de voluntários do movimento Unidos pela Vacina, criado pelo grupo Mulheres do Brasil. Desde o começo da pandemia, elas mobilizam empresas com doações para garantir a imunização ao maior número possível de municípios. O grupo é um movimento, a partidário Unidos pela Vacina, que vem para, a gente chama de pavimentar a estrada para a chegada da vacina. Ou seja, nós estamos colocando a estrutura necessária para a vacinação da Covid-19. Nesta sexta-feira, foram entregues cinco câmaras frias, 128 bobinas de gelo reciclável, além de termômetros digitais e via cabo. Nós somos muito gratos dessa compreensão, desse entendimento da sociedade civil organizada em parceria com o Estado, para que possamos atingir o maior número de goianas positivamente. Os municípios beneficiados foram divididos conforme a regionalização da Secretaria Estadual de Saúde. Isso inclui mais de 15 cidades mais perto de Goiânia, além de outras da região de Rio Verde e Jatai. Um dos diretores da empresa que fez a doação explica que já contribui com a amenização da pandemia desde o ano passado. Já no passado contribuiu com respiradores, câmeras de UTI e agora, unidos pela vacina, vem contribuindo com câmeras térmicas, gelo, bobinas, termômetros. Isso é um movimento da BRK em prol da saúde dos goianos, que é a nossa grande preocupação. Então, vamos lá.